Música Oi pessoal do Prêmio, meu nome é Raquel, eu tenho 25 anos e sou designer gráfica recém-graduada em Ficete Propaganda. Eu acredito que mereça concorrer ao Prêmio porque o designer gráfico não é só o meu trabalho, ele é uma paixão minha e conforme passam os anos eu fico cada vez mais encantada com os sonhos que ele pode tomar. Eu me importo muito com o lado do trabalho que eu faço e eu acredito que isso é refletido no meu estado. Todos os meus trabalhos são feitos com esse desejo de inovar de um passo além, não só pelo impacto que ele vai ter no cliente, mas no impacto que ele vai ter em cada indivíduo que interagir com ele. E eu penso como essa gota d'água no oceano pode mudar, refletir ou reafirmar tendências no design de agora e daqui pra frente. E eu faço de tudo pra que esse impacto seja positivo. Muito obrigada por ver essa mensagem e espero poder ver você esse ano. Tchau! 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 Tchau!